Música Relatos antigos evidenciam a ideia de comunidade como ambiente terapêutico na história da humanidade. O primeiro registro fotográfico de uma lista de pessoas que se comprometeram à abstinência aconteceu numa reunião em 21 de setembro de 1877, na Suíça. Desde os protótipos de comunidades asséticas, como os essênios de Cunram, Mar Morto, com regras de convivência muito semelhantes às das primeiras comunidades terapêuticas, até os posteriores grupos de autoajuda, espalhados por toda a Europa e América do Norte, através do movimento humanista. Música Na década de 1940, na França, psiquiatras com ideais comunitários cristãos, iniciaram um trabalho artesanal com seus pacientes, que vendiam suas artes aos camponeses peregrinos que passavam pelo hospital numa relação de troca com a comunidade. Desta forma, recuperavam parte de sua dignidade e autoestima. Uma vez estabelecidas as pioneiras comunidades terapêuticas psiquiátricas, o terreno estava fértil para o surgimento de novas modalidades nesta prática. Diversos grupos já vinham constituindo-se como organizações de trabalho em prol da recuperação do alcoolismo e da dependência química. O primeiro modelo de comunidade terapêutica surgiu em 1963, em Nova York, com a inclusão de uma equipe multidisciplinar, que, apesar das dificuldades, tornou-se parte integrante do modelo principal do que se entende atualmente como comunidade terapêutica. Essas iniciativas cresceram proporcionalmente ao aumento da dependência química no mundo, adaptando-se a cada realidade. No Brasil, o desenvolvimento das comunidades terapêuticas começou em 1968. Cresceu tanto que foi necessária a criação de grupos que buscam preservar a legítima identidade das comunidades terapêuticas. Cresceu tanto que foi necessária a criação de federações que buscaram preservar a legítima identidade das comunidades terapêuticas. Assim, algumas federações reuniram-se e elaboraram a Carta do Piauí, e, através dela, deu início à fundação da CONFENACTE, Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas, na Fazenda da Esperança, em Guaratinguetá, São Paulo. Depois disso, a CONFENACTE iniciou várias ações junto ao governo federal com o objetivo de regulamentar este trabalho tão essencial para a vida de milhões de brasileiros que sofrem com a dependência das drogas. Houve várias conquistas como resolução da Anvisa, portarias, marco regulatório das CTs, resolução do CONAD, certificação de filantropia SEBAS, financiamentos públicos e várias outras normativas. O objetivo é regulamentar os serviços de comunidades terapêuticas, bem como capacitar seus gestores e agentes em vários níveis de graduação. As comunidades terapêuticas têm como características a adesão e permanência voluntária dos acolhidos, o ambiente residencial de caráter transitório propício à formação de vínculos com a convivência entre os pares, o programa de acolhimento, que também deverá conter as normas e rotinas da entidade, oferta de atividades terapêuticas, tais como recreativas, de promoção do autocuidado e da sociabilidade, de desenvolvimento da espiritualidade, de capacitação, de promoção de aprendizagem, de formação e atividades práticas inclusivas, promoção do desenvolvimento pessoal focado no acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade com problemas associados ao uso ou dependência do álcool e outras drogas. Acolher somente pessoas aptas mediante avaliação diagnóstica prévia emitida pela rede de saúde ou profissional habilitado. Informar de modo claro os critérios de acolhimento da entidade que devem receber a anuência prévia, por escrito, do acolhido. Comunicar todos os fatos à rede de saúde e aos equipamentos de proteção social do território do acolhido. Garantir a participação da família ou de pessoa indicada pelo acolhido em todo o processo de recuperação e reinserção social. Por fim, o plano de atendimento singular, PAS, a ser elaborado e revisado a qualquer tempo. As comunidades terapêuticas, ao longo de seu desenvolvimento, têm o objetivo de contribuir nas ações de prevenção, tratamento, recuperação, reinserção social e construção de políticas públicas. Legenda Adriana Zanotto